E a delícia de hoje, sim pessoal, pavê de ouro branco, super fácil de fazer, uma delícia. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos iniciar aqui a nossa receita. Vamos usar leite condensado, vamos usar também uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite ou latinha, fica a critério de vocês. Aqui vamos usar leite, aqui tem 200 ml de leite com uma colher bem cheia de sopa de amido. E vamos seguir misturando aqui muito bem. E agora aqui, ligo o meu fogão, fogo médio para baixo e mexendo sempre, tá? A gente precisa mexer até que engrosse aí o nosso recheio. E desse jeito, bora lá mexer o nosso recheio de hoje. Uma verdadeira delícia! Engrossando aqui o recheio dessa maneira, já está pronto. Mas é muito importante também, a gente deixar aí por dois minutinhos depois que formam-se as bolhas. Porque assim o amido cozinha muito bem. Já posso transferir para outro refratário. Porque assim que esfriar, a gente segue na montagem. E o meu boa noite, saio aqui do interior do estado de São Paulo com todo carinho para vocês. E agradecendo muito a todos que deixam os comentários, que dão boa noite, que falam de onde está assistindo os vídeos. E eu muito obrigada pelo carinho de vocês, pessoal. É muito importante para mim mesmo. Aqui vamos para o creme escuro. Vamos usar também. Eu já coloquei ali o creme de leite, mas poderia ser o leite condensado, tá? Uma caixinha de creme de leite. Vamos usar também. Três colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. Ou se você quiser mais escurinho, você pode por mais também. Do jeitinho que vocês gostam. E vamos dissolver aqui no nosso primeiro passo, o chocolate em pó. Assim não fica nenhum gruminho, nada, nada no nosso recheio. Vamos acrescentar também a nossa receita. Uma lata ou uma caixinha de leite condensado. E a gente segue misturando aqui novamente. Feito isso, vamos com 200 ml de leite e uma colher bem cheia de sopa de amido. Pessoal, eu não coloquei mais amido porque eu quero um creme ralinho. Ah, e vamos colocar chocolate. Aqui tem 100 gramas de chocolantê ao leite, mas pode ser um meio amargo também. E vamos misturando até o ponto do creme. Ele vai engrossar, a gente deixa mais 2, 3 minutinhos para que não fique resíduo nenhum de amido. Dessa forma o nosso creme, estando pronto, a gente transfere para um refratário. Eu já transferi, não apareceu aí pessoal, e já está até frio. Porque a gente já vai seguindo a montagem. Começo aqui pelo creme branco. Vou ajeitando tudo aqui na parte de baixo. Essa embalagem vocês encontram lá no site da Embalaic, que é claro que eu vou deixar o contato para vocês aí da Embalaic. Tem muitas embalagens, vocês não podem perder de visitar o site. E é claro que tem descontinhos também. Tem o cupom DANIBOLOF de desconto aí para vocês. Aqui pessoal, estou usando bolacha e champanhe, mas você pode usar também as de maisena. Fica do jeitinho que vocês querem aí também. Vou me descer apenas no leite aqui. Eu tinha essas bolachas aqui, então falei, ah, bora usar, né? E fica uma delícia mesmo para ver com essas bolachas aqui. Uma camada já pronta. Pessoal, eu me desci bem rapidamente também, tá? Porque nossos cremes ficaram cremosos, não ficaram firmes não. Então essa cremosidade também vai passar aí para a bolacha. Vamos com outra camada aqui. Agora com o nosso creme de chocolate. Ajeitando aqui com as costas da colher. Para essa camada a gente preparou bonbonso. Gente, ficou incrível esse pavê. Vocês não podem, vocês não têm noção da delícia. Bom, bons picadinhos. Ajeitamos todos aqui na segunda camada. É aquele pavê sensacional que a família toda vai amar com certeza. Não vai sobrar nada. Aquele pavê delicioso. E o nosso pavê... Ah, e se você quer colocar o bombom sonho de valsa também. Você, quem sabe, tá? Fica gostoso do mesmo jeito. Delicioso. E agora aqui por cima, vamos com outra camadinha. Agora aqui com o nosso creme branco. Aí você vai me perguntar, Dani, mas vai amolecer os bombons? Sim. É interessante, pessoal. A gente está fazendo no dia ou à noite. Você pode fazer também. Tem bastante gente que eu faço bolo com bombons e fala que não murcha. Mas, às vezes, pode ser que dê uma murchadinha assim, tá? Então, se você quiser montar, você pode montar na hora. Porque é muito rapidinho. Você pode fazer seus cremes, deixar tudo adiantadinho. Esse creme, ele é molinho. Não é um creme firme. Então, mesmo que você leve para a geladeira para fazer a montagem, ele não vai ficar firme demais, não. Porque foi apenas uma colher de amido. Se você colocar mais, vai ficar firme. Às vezes, você não consegue fazer esse deslizar do creme, como eu fiz aqui agora. E agora aqui, vamos continuando ajeitando todo o nosso pavê. O nosso pavê de bombom. Ajeitando os bombons picadinhos. Já que é pavê sonho. Que é um pavê de sonho, não. Esse é um muro branco, né? Então, bora lá. Cortei aos meios, ao meio, o bombom. E vou aqui em toda a nossa travessa. E deixando, é claro, o contato aí da Embalaic para vocês. Quem puder conhecer lá a Embalaic, não vai se arrepender. Essa embalagem é da Galvonotec. Tem em dois tamanhos e vocês encontram lá. E não tem só essa embalagem, não. Tem taças. Gente, é muita coisa linda. O que vocês pensaram, vocês encontram sobre embalagens lá no site da Embalaic. E ajeitando todo aqui os nossos bombons. Olha como vai ficando lindo e atraente a nossa travessa de hoje. Que eu quero agradecer muito a todo mundo que compartilha o vídeo. A todo mundo que acompanha aí o canal. Meu, muito obrigada pelo carinho de vocês, pessoal. Não tem como agradecer esse carinho todo, não. Ah, e esse aqui, esse chocolate aqui, é o chocolate que eu passei. Eu ralei ele, tá, pessoal? Olha que lindinho que ficou raladinho. Esses ralos de queijo aí que eu compro separado, né? Que a gente tem que ter os nossos apetrechos, né? Então, é um ralinho de queijo. E agora, aquela colherada toda especial pra você. Pra você que me acompanha, pra você que deixa nos comentários aí. Que delícia, que fez e que deu resultado. Eu muito obrigada pelo carinho de vocês, pessoal. Não tem forma de agradecer vocês aí pelo carinho. E olha que tal essa sobremesa agora para o ano novo. Ah, pode ter certeza, vai ser sucesso a nossa sobremesa. A sua sobremesa, feita aí por vocês. Meu, muito obrigada a todos. E aquela colherada toda especial de ouro branco pra vocês. Beijão, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.